Olá, seja muito bem-vindo, sou o Wacky. Galera, bem-vindos a mais uma campanha de Heart of Iron 4. Começando aqui no canal do Wacky, eu começo a ver se você está com essa coisa comigo. E galera, dessa vez nós estamos jogando sem mod, dessa vez nós vamos jogar com a... O, 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 a, 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 por que não está clicando? Tá bom, pronto, foi. German Hike. Iron Man, Iron Man Mode não, é esse Historic AI Focus, let's go. Qual que é a ideia, galera? Eu quero testar alguns modelos de divisão, basicamente, tá? E eu quero testar isso com o German Reich Eu acho que é de longe A nação mais forte aqui Quer dizer, a Modern Rush É um pouco mais forte do que o German Reich Aqui no início, mas nesse início aqui É uma das nações mais fortes com um poder Industrial bem pesado, né Então eu quero dar uma testada Nela aqui, deixa eu ver se sobrou alguém Eu não coloquei alguém Um pouco alto, né Deixa eu organizar aqui Pronto, acho que melhorou E galera, lembrando se você gosta de Hearts of Iron 4 Já desce aí, deixa aquele like pra gente Bandeira a série de Hearts of Iron 4 aqui, né Eu sei que vocês gostam, eu também gosto de jogar Então é um belo casamento aqui, né Galera, vamos lá, olha só Primeiro eu quero fazer uma proporção aqui De 1 pra 2, né Geralmente eu começo só com Ops, fiz coquinha Geralmente eu começo somente com Fazendo fábricas civis no início Acho que o Snowball é um pouco mais forte Só que nesse início de jogatina aqui Eu vou precisar de algumas fábricas militares Sim, tá Então por isso que a gente vai fazer dessa forma aqui, tá bom? Deixa aí dessa forma Pra mim, eu tô feliz com isso Vamos pegar aqui de tech Tech, produção, definitivamente Construção, com certeza Mais pesquisa, definitivamente também E aí galera, tem algumas coisas que eu quero testar Eu quero testar tanques médios com mecanizados Basicamente é isso, tá Que eu quero testar O que eu quero fazer? Eu quero fazer algumas divisões Quero dar muito poder de fogo pra algumas divisões E ver onde isso vai, tá bom? Eu vou tentar dar o mínimo de armadura pra eles O mínimo ali de armadura pra eles Mas o principal é Também proporcionar Muito poder de fogo pra essas divisões Eu quero ver como que o Breakthrough vai funcionar E se o Blitz de fato vai funcionar Da maneira que a gente espera Outra coisa que eu vou fazer É equipar muito bem Nossa infantaria, tá? Nossa infantaria Ela vai estar ali com artilharia E algumas coisas básicas Pra não gastar tanto equipamento E vamos ver também onde isso vai dar Mas eu também quero colocar artilharia Nas minhas divisões Vocês vão ver, vocês vão ver, tá Eu tenho um plano aqui Vamos ver se vai dar certo Então a gente quer sim, tá Pesquisar aqui Medium Tank Chassis Já nesse início Não é só isso que a gente tem que pesquisar Mas é uma das coisas que a gente tem que fazer Eu quero... Deixa eu organizar isso aqui Deixa eu tirar isso aqui galera Porque eu acabo esquecendo Eu acabo esquecendo Eu vou tirar tudo aqui Eu não quero nada disso Não quero nada disso Nada disso Nada disso Nada disso, ok Eu quero fazer somente submarinos Let's go com submarinos Submarinos OP, vocês sabem disso Submarinos Todos submarinos aqui, perfeito Eu quero que todos esses submarinos Sempre nasçam aqui Quero sempre dar deploy aqui Pronto É ali que eu deploy E além dos submarinos Eu quero convois Eu quero pelo menos um convoizinho Um convoizinho sendo criado Perfeito, ok É aquilo ali que eu quero Aviões Por enquanto não vou mexer Talvez eu trabalhe com antiaéreos Mas aviões não Agora esses equipamentos aqui Vão ser mais ou menos assim Tower Achillery Deixa lá em cima Vou colocar Duas Fábricas neles Trucks Eu vou precisar de um pouco mais Então vou colocar um pouquinho mais Light tanks Eu não Vou trabalhar com light tanks Então não quero Suporte Eu vou precisar de bastante E todo o restante Vem aqui em equipamento de infantaria Por enquanto Eventualmente a gente vai trocar isso aqui Acho que isso aqui está Na verdade Vamos com três Vamos com três fábricas aqui Na tower Achillery Cara que interessante Quando a gente mexe aqui no início A gente não muda a eficiência Ah Não sabia disso Nossa galera Isso é bem OP Na real então Eu vou até modificar aqui um pouquinho Vamos assim Pronto Vamos assim Vou fazer bastante equipamento de suporte no início Porque depois a gente pode tirar Equipamento de suporte geralmente faz falta Então deixa assim Gostei 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 O que está faltando? Rubber e tungstênio Vamos comprar um pouquinho de borracha lá do Brasil Meu brother é Brasil Ok E como foco galera Vamos aqui com Cadê? Não opor a Hitler Rinelland Certo? Rinelland Isso mesmo Vamos com Rinelland aqui nesse início Beleza Ok Além disso Eu quero criar algumas divisões Deixa eu ver como é que estão essas divisões Isso aqui é 18 id Que tem Engineer Company E Support Artillery Que é interessante Mas não é exatamente o que eu quero criar agora Eu tenho umas Eu não tenho uma divisão decente para ser criada Todas as divisões aqui tem Tem equipamento de suporte Que não é o maravilhoso Mas vamos lá Vamos treinar o máximo de divisões aqui possíveis Beleza Ok Deixa o treinamento aí Vamos colocar ali Vamos deixar esses caras saindo aqui Eu quero que vocês entrem Sei lá Aqui Pronto Ok Esses caras Eu quero transformar todos eles Deixa eu pensar aqui galera É Acho que está ok Talvez É Tá ok Tá ok Eu acho Tá galera Eu dividi aqui um pouquinho Já vou mostrar a divisão que eu fiz para vocês Urbano Regulação Mover Cara Esse cara aqui que tem Panzer Lead Meio que me interessa Talvez ele seja o melhor aqui que a gente tem É Vamos com o UCM Vamos com esse fio do Marshall Aqui nós vamos colocar um cara que seja bom de infantaria E que não tem isso aqui Army Reassignment Duration É horrível Você tem Panzer Você é o Nossa Esse cara aqui é insano Uau Ele é muito forte O Gudarian O Gudarian também tem Panzer Leader Armor Speed Também é um cara muito forte É Eu não tenho nenhum cara muito bom De infantaria Talvez você Preciso de outro cara também bom pra infantaria Vamos ver se a gente acha aqui Com você Que não é O melhor Vamos com você aqui E aqui nessa divisão A gente vai com o Gudarian Eu acho Ah Cadê ele? Cadê meu Querido amigo? É o Munston Que é bem interessante Ele tem Engineering Trixer com mais reconhecions É Vamos com você Vai Vai com vocês aí Tá ótimo Perfeito Ok Ah Esse cara aqui eu quero fazer Uma Linha Exatamente aqui Perfeito Perfeito Ok Ah Eu quero fazer um traço Aqui assim Vai tentar acabar com Com esses caras rapidinho E por enquanto é isso Let's go Estamos prontos pra soltar? Estamos prontos né galera Tem algumas coisas aqui pra clicar Não sei se a gente vai Clicar Por enquanto eu não vou cancelar As notas Mifos Não acho que vale a pena Eu também não vou fazer Um increase aqui Em você Porque É Whatever Isso aqui não interessa tanto No final do dia Eu acho Gateway to Europe Ah Por enquanto não interessa Deixa aí Perfeito né Como é que tá a criação De equipamento Tá ok Ah Uma coisa que eu acabei Esquecendo de fazer É nas divisões aqui Não Esqueci Tá tranquilo Ok Exatamente isso meu Então o que eu quero fazer É treinar as divisões Eu preciso de treino Eu não sei se alguma Precisa de treino Mas se precisar Eu quero treinar E aqui eu quero Organização primeiro Assim que for possível Perfeito Pegamos Ahm Corporação tal A gente não quer nada ainda Ok Tamo pegando Rindeland Tamo fazendo Political Power Eu já consigo justificar A guerra aqui Quantos pontos eu preciso 50 pontos Ok Vamos justificar A gente quer invadir a Polônia O mais rápido possível Pra não ter Encheção de saco Do Reino Unido Tá galera Então Rindeland já veio Ah Eu posso Fazer essas coisas Aponhar esses caras Eu meio que não quero Pacto Anti-Comintern Não seria ruim Anti-Luz Eu preciso de mais mão de obra No negócio Então também demora um pouco Então a gente pode Pular aqui um pouquinho Eu posso vir com Arm Innovation Não é ruim Tá Porque vai me dar 10 de Arm Experience Eventualmente a gente vai precisar Mas por enquanto Vamos com o planejamento De 4 anos aqui Que é melhor pra gente Ah Outra coisa que a gente fez Foi justamente Pegar Political Power aqui Ah Deixa eu ver Quem que nós vamos contratar Galera Tá galera Eu tenho dois caras aqui Eu tenho esse cara O First Among Equals Rudolf Hess Que ele dá mais produção Pra Heavy Fighter E ainda dá 15% De Political Power Gain E tem um Silent Work Horse Também da Political Power Gain Tá vendo A gente vai com esse de cima Simplesmente porque ele dá O mesmo benefício do outro Mais alguma coisa E pra gente faz diferença Ah Eu quero contratar logo sendo O cara A galera que vai me dar Arm Experience também Tá bom A gente vai começar a contratar Daqui a pouco Mas por enquanto Deixa assim Ah Por lá ele tem bastante De visão ali Eu até Eu diria Você Forte Booster Ou Scavenger Eu gosto muito Scavenger Scavenger é maravilhoso Let's go Comando Power Vamos tomar comando Talvez Eu demore um pouquinho Um pouquinho pra finalizar A guerra contra a Polônia Pra gente continuar Pra gente treinar Nossos exércitos Letronic Whatever Vamos tomar as pesquisas aqui Porque pesquisa Pra pesquisar mais Simplesmente faz sentido Ah Que isso Polônia tá reclamando Porque a gente tá justificando Guerra nela Sorry E a plans Você é maravilhoso Agora Deixa eu lembrar Onde que tão Onde que tão Postal Forge Não Postal Forge Não Cadê Cadê minhas Fábricas É aqui Tem um lugar É Minhas fábricas estão de cara Então vamos com o Autark Ok Let's go Galera aqui já foi treinado também Vem pra cá Thank you Pelo menos Completar aqueles soldados ali Importante pra gente Basic Machine Tools Paravilhoso Vamos com Indústrias concentradas No caso da Da Alemanha Faz muito sentido Ter indústrias concentradas Ok ok Eu quero muito Terminar Essas Esses tanques aqui logo Pra gente começar a brincar Mephobills Deixa a gente pagar A gente paga um pouquinho Mephobills Lembrando né Ela vai dando um debuff Aqui A quantidade De De poder político Que você vai Girando Se eu não me engano É exatamente isso Vamos ver Se eu não me engano É isso galera Ó A gente tá girando bastante Mephobills passou Ela tá custando agora 0,35 Tá vendo Então cada vez que ela passa Ela começa a custar ainda mais Ah Eu estou pensando Se eu não deveria vir Com Silent Workhorse Aqui também Cadê ele Cadê Ah tá aqui Mais 15% de geração De poder político Na real Eu acho que isso faz Faz sentido na minha cabeça Talvez a gente faça isso Basic medium Chassis e construção Maravilhoso Vamos com Basic arm protection Agora Faz sentido pra gente Vamos pegar esse cara E trazer pra cá Beleza Minha outra pesquisa Já estou pesquisando Basic ali Essas coisas estão À frente do tempo Não muito Eu poderia pegar O segundo motor Improved engine Não seria ruim Eu preciso pegar Essas coisas aqui Eu preciso de algumas Coisas aqui também Na real Aqui eu quero Hospital Nós vamos precisar Eu vou precisar De duas coisas aqui Hospital Logística E manutenção Acho que eu vou com Um básico aqui Mas eu preciso também Melhorar minhas artilharias Tá Então Vamos com a artilharia primeiro E já já a gente começa A pegar o suporte Ok Mano Ok 150 Legal Agora eu quero Cadê Não, não, não Aqui Silent work Perfeito Ok Estou investindo Em Political power Aqui Porque eu acho que Caio sentido Autark Boa Vamos com isso aqui Pra pegar mais Fábricas Let's go Eu vou precisar Dessas fábricas também E outra coisa Que eu preciso fazer Urgentemente É criar a nossa Nossa agência aqui Tinha esquecido disso aqui Eu realmente preciso Criar a nossa agência Produção Tá ok Não Eu preciso criar Você, né Porque a gente cria aí Um tanque Básico Panzer 3 Legal Vamos com o Small Armament Eu quero A coisa que custa Menos Produção 4.8 5.2 4 Heavy Machine Gun Tá ótimo É Eu realmente tenho que Dar uma olhada aqui E já eu olho Um segundo Ok galera Tava dando uma olhada aqui Inicialmente meu tanque Vai custar isso aqui É um tanque Com muita armadura E tudo mais Os tanques De novo Que eu vou colocar Na divisão Eles não são Pra trazer exatamente Soft Attack O que eu vou Tentar maximizar Soft Attack Vai ser com outras coisas O tanque é pra trazer Um breakthrough Bem grande E principalmente Armadura também Então Ok Isso aqui são os meus tanques Eles vão custar mais ou menos Isso aqui Talvez Eu utilize Porque Querendo ou não Aquilo ali Sobe um pouquinho O meu custo Talvez eu utilize Essa versão lenta Aqui ó Talvez Mas Eu estou querendo Utilizar uma versão Um pouquinho mais rápida Bem que 4 km por hora É a velocidade de exército Do exército normal Não é? Com certeza que é galera Vou dar uma olhada É exato Não Eu preciso de alguma coisa Um pouco mais rápida Que 4 km por hora Então vai ser mais ou menos Aquilo ali Só que modificado A gente quer um tanque Um pouco mais rápido Pelo menos os 6 km por hora Aí nós vamos querer Ou a gente tem que fazer Alguma coisa Pra modificar assim galera Eu quero Começar a contratar Uma galera aqui Dá pra contratar alguém aqui? Santos O marino não me interessa O marino Detection Naval Experience Definitivamente não me interessa Tá bom Fundamos nossa rede de espionagem Vamos agora com Primeiramente Form Department Legal Eu preciso de 100 pontos De political power aqui Lúcias concentradas Maravilhoso Concentra mais hein Uma coisa que eu deveria Pensar Ao invés de De formar minha Minha cúpula ali Eu posso pegar isso aqui Tá Conserving speed e tal É Eu acho que isso aqui Faz mais sentido O que isso aqui dá? Infraestrutura Fábrica civil Railway Refinery Cara isso aqui é muito bom Também né Só que como eu estou fazendo Algumas fábricas Militares Mais fábricas militares Do que civis no geral Eu acho que O outro cara Faz mais sentido Tá O outro advisor Faz mais sentido Esse cara aqui É um world industrialist Isso aqui é maravilhoso E eventualmente Eu vou ter que precisar Fazer infraestrutura E tudo mais Ok Departamento formado Cara esse cara aqui Vamos contratar Nosso espião Vamos aqui com Com algum espião Tem alguém com dupla nacionalidade? Não parece Eu quero que você faça Espionagem aqui Thank you Vai me dar uma certa vantagem Em relação a Polônia A gente tá buscando essa vantagem aí O que que a gente tá de O que que eu fiz? Isso aqui Eu quero ver como é que a gente tá de equipamento Tem fábrica sobrando Não tinha reparado Eu quero ir com essas fábricas Aqui Thank you Vamos fazer mais fábricas Vamos fazer mais fábricas militares Pra mais uma fábrica civil Aí mais fábricas militares Mais uma fábrica civil Daí mais fábricas militares Pra mais uma fábrica civil Então ok Deixa eu olhar Como é que tá o nosso supply Aqui a entrega é ruim Bem nesse lugar Talvez eu precisasse construir um hub Aqui A entrega bem nesse lugar aqui É ruim Quero eu construir um hub aqui Talvez A verdade é que eu preciso Eu preciso conquistar um hub Que tem bem aqui Certo? Acho que aqui tem um hub Eu preciso conquistar ele Em Densin que tem Definitivamente em Densin que tem E pelo que Ah, aqui tem um hub E aqui tem um hub É, eu preciso desse hub aqui Impos não Na verdade Esse hub aqui vai entregar Tá bom Então não vou Não vou me preocupar com isso não Vamos colocar o Ah, dúvida cruel Tá, vamos pegar o Warndust Basic Arm Protection Maravilhoso Consigo ir com o segundo nível? Consigo, então vamos com ele Ah, vamos tentar colocar aquele tanque rápido E com alguma Uma proteção acima do Do normal, tá? Rádio Legal Vamos com mais rádio Preciso de mais agentes também Não seria ruim Ah, vamos começar a decifrar A sua cifra Não Quero a sua cifra na real Esquece a União Soviética Vamos fazer a sua Que é melhor Pelo menos começar aí, né E agora eu vou começar A contratar a galera Do alto comando De fato Já? Eu posso declarar a guerra? Uau Uau Tá bom E na hora que eu declarar a guerra Eu perco todo esse bônus aqui Será que vale a pena, galera? Militar Factory Mais 25% A gente pode segurar um pouquinho Depois faz isso, né? Enfim Vou encerrar, galera Vou encerrar esse episódio Espero que tenham gostado No próximo episódio A gente declara a guerra aqui na Polônia Tudo bem? Mas por isso Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau